Música Quais são os desafios no transporte público da região? Bem, os desafios são vários, já diagnosticados no curso e a gente sentiu que os tempos de espera, principalmente nos terminais, é muito pouco. A integração é muito boa, agora os tempos de espera nos alimentadores, esse é o grande problema que a gente sente no sistema como um todo. Além de não ter coberturas adequadas, sem calçadas, sistema viário múltiplo, precárias condições, mas nos terminais funciona bem. A grande meta, o grande plano é integrar todo esse sistema. Quanto tempo se leva para esse desafio ser completo? Olha, o tempo é o tempo que leva para a implantação, pelo menos, do primeiro ramal PNP, porque não adianta implantar só o eixo central, tem que implantar também o sistema de alimentadores, racionalizando os itinerários e dando condições para que o tempo de espera, desde o alimentador, até chegar a um BRT, até chegar a um sistema, seja o mais rápido que o sistema. Levamos 1 hora e 5 minutos para vir 5 vezes para cá, o tempo não foi tão de 5, mas o que o sistema de BRT, que é proposto pelo Plan Música, vai melhorar esse tempo e essa integração na região? Uma vez que você tenha corredores exclusivos de ônibus, para que ele não precise enfrentar o questionamento, você tem a priorização do ônibus nos semáforos, você consegue ter um tempo de viagem menor, porque a velocidade do sistema aumenta. Além da questão do tempo, o sistema de BRT também vai permitir um conforto para o passageiro ao embarcar, porque o embarque será em nível, então o passageiro não vai precisar subir o degrau, digamos, para embarcar no ônibus. Então isso é bastante importante, principalmente para aqueles passageiros que têm dificuldade de poder subir e descer do ônibus, não apenas deficientes, mas pessoas com idade, pessoas idosas, então ele vai melhorar também o atendimento do passageiro de modo geral. E a gente vai permitir não só um ganho de tempo, mas também uma regularidade maior, saber que um tempo determinado, é que um horário determinado você consiga sair e chegar em um determinado local, que hoje é uma coisa imprevisível. O desafio é reduzir o tempo de viagem de ônibus, que as pessoas possam deixar o carro em casa também, e a gente falar, levamos o dobro do tempo para vir de ônibus que levaríamos de carro. Exatamente, a gente reduzir essa diferença do tempo de transporte público e do tempo de automóvel, para que o transporte público se torne mais atrativo. Também tentar reduzir a superlotação das linhas que estão com problema de superlotação. Enfim, tem toda uma racionalização do sistema que permite que isso possa acontecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri